Começa hoje, vai até o dia 22 de setembro, mais uma edição do Rock in Rio, muita gente chegando no Rio hoje, entre as atrações do dia estão Travis Scott, que você está ouvindo neste momento, e ela, Ludmilla, a Gabriela Morgado está com a gente, vai trazer mais destaques, porque tem até Mariah Carey, Gloria Gaynor, várias atrações no Rock in Rio deste ano. Tudo bem, Gabriela, bom dia. Oi, pessoal, bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes, expectativa alta, viu, para o primeiro desses sete dias de Rock in Rio, edição de celebração dos 40 anos do festival, a cidade do Rock abre no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio hoje, às duas da tarde, são esperadas cerca de 100 mil pessoas a cada dia dessa edição do festival. E como você falou, hoje o principal artista do palco mundo é o rapper Travis Scott, que inclusive fez uma apresentação na última quarta-feira aí em São Paulo, e aí botou todo mundo para pular, os vídeos viralizaram, então é um show realmente muito aguardado aí pelos fãs, mas antes dele também sobem ao palco o rapper 21 Savage, a cantora Ludmilla, claro, e também o cantor brasileiro Matuê, com participações de Viu e Teto, uma apresentação que também é muito esperada pelos fãs de rap que vão ao festival hoje. Também tem muita música do gênero no palco Sunset, e até 22 de setembro, como você falou, também outros artistas prometem aí animar o público, tem muito pop na semana que vem, tem Katy Perry, tem Ed Sheeran, tem Mariah Carey, tem Neo, então tem muita gente, tem artista para todos os gostos, e para quem não comprou ingresso e ainda quer participar ali de algum dia do festival, ainda tem ingresso oficial vendendo no site do Rock in Rio para esse domingo, dia 15, também para a semana que vem, para os dias 19 e 22 de setembro, quem puder e quem quiser, então ainda dá para garantir o seu lugar no festival, pessoal. É, mas para garantir a sua passagem para o Rio de Janeiro, prepare-se, viu, eu acabei de entrar aqui num site desses que fazem as buscas, a mais barata, 4 mil e 34 reais. Ponte aérea? Ponte aérea. Para esse fim de semana? Para esse fim de semana, saindo hoje e voltando no domingo, é, ou então tem 4,193 com horários um pouco mais tranquilos, saindo 2h30 da tarde, ou 3h ou 5h da tarde, mas é isso, pelo menos, não, na base dos 4 mil reais. É o seguinte, cara, essa grama, pô, bota o pé na estrada, Dutra, são 500 quilômetros, para ali no Graal, bate um frango assado e pronto, vale a pena. Valeu, Gaby? Valeu. 7,51. É que se for almoçar no Graal, vai sair mais ou menos isso, né? Sai. Deve ter uns 20 reais de desconto aí. É, um pouquinho a menos.